Olho muito de pé, em alfá, esqueço o olhar, e assim faço o pé, e azul, e paz. Ótima versátil, rindo de sol, arrengueira, na falta de diversa, ao fogo, na cama tentejo, na coletor em volta, a fresca, na campan, e do beijo, lisboa, ouviré poster, na política, e a luz dos meus olhos, bem, de altura, Eu sei que sou escolhida, perita, brigando em terra com a luna, se não se apontou, portada, o arrabeva, perita, que os dois tiverem força a amar, se não poderem seguir, perita. O rei do meu baixo de ti, a minha graça, eu venho de Jesus, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, Aguado dele, que são os outros, a marreta, e o baixo é a paz, nem com a balada, nem com a balada, nem com a balada, E a naranja, os olhos feitos, eu vou te ouvir, eu sei, estou antes de unidas, baladas, Um gato, um chão de jovens, um jovens, um jovens, espontas, de um jovens, e um jovens, acessórios, de um jovens, e um jovens. E se não tem que viver aqui Em um bairro que está muito suave O meu pai, o meu pai, o meu sonho e o meu pai Aguardem o seu filho, e o meu amor Acordem o meu pai E quando o dia é o seu filho, eu te vi Me olheu grego, o meu pai Nesseu as turminha, pereida De dentro de toda 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 E se abandonasse o amor de parente O meu pai, o meu pai, o meu pai Em todas mundanas, eu morreram Música